O que é o futuro de Portugal? Sou Raul Pneguião, tenho 19 anos, estou no Instituto Superior Técnico, na Licenciatura Matemática Aplicada e Computação, tenho média de 19. A média até é superior a 19. São vários os 20 que constam na pauta de Raul. Não é vaidoso, mas orgulha-se das notas máximas e explica como consegue lá chegar. Só tenho de ser organizado cada vez que me proponha a passar a uma cadeira no início do semestre. É um mentalismo que, ok, vou às aulas e tenho de perceber a matéria toda. O que não perceber vou trabalhar em casa. Se conseguir perceber tudo, fixe-te, tenho mais tempo livre. Tempo livre que dedica a outras atividades, até porque garante a vida não são só números. E dedico grande parte do meu tempo livre ao escritismo. As minhas atividades aos sábados, planear as atividades durante a semana e acampar uma vez por outra durante o ano. Tenho fácil Kung Fu, também faço desporto. Um desportista que é também o melhor aluno do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Atualmente frequenta o segundo ano da licenciatura. Depois, o objetivo é abraçar o mundo da matemática pura. A matemática pura é como se fosse a investigação da matemática. Há pessoas que investigam química, física, estudam a queda de corpos e coisas assim. Mas a matemática, podemos estudar equações ou coisas mais complicadas. Para simplificar, perguntamos, há alguma fórmula para a felicidade? Raul, mostra-nos a sua. Então, nós vamos integrar, desde o nascimento, desde que nós nascemos, até ao nosso óbito, toda a alegria que nós temos, a variar o tempo, e isso vai ser igual à felicidade. da nossa vida. Até parece simples, mas há outras variáveis a ter em conta, nesta equação que não prevê o futuro, e que aparentemente não o preocupa assim tanto. Quero fazer primeiro a minha vida de estudante. Aproveitar a vida de estudante, enquanto pode, mas há outros números que o preocupam. Há uma crise financeira, que está culminada numa crise social. Acho que as pessoas estão descontentes. Têm razões para o estar. E apesar das perspetivas serem cada vez menos animadoras, Raul garante que o seu talento e determinação estarão ao serviço do país. Eu acho que é assim que as pessoas devem pensar. Não somos nós que pensamos que o país precisa de nós, é mesmo o país que precisa que nós façamos alguma coisa. 20 anos, 20 valores, uma forma de expressarmos que nos preocuparmos com o futuro. E se os próximos 20 forem tão acelerados como os 20 que já passaram, o mundo ficará muito diferente. Nestas duas décadas, a televisão privada deixou marcas na sociedade portuguesa.